Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso Sou foda, sou foda, sou foda Ele tem apenas 18 e fode igual de 22 Ele tem apenas 18 e fode melhor que o de 22 Não duvida de ninguém, por isso que eu falo O novinho que eu falo pra você Ele tem 18 e fode, fode pra caralho Ele tem 18 e fode, fode pra caralho Vou colocar no empurro do dentro e você vai sentar no gemendo Vou colocar no empurro do dentro e você vai sentar no gemendo Empurre, 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 empurra na puta Tem porra e porra e porra e porra na puta Ele tem apenas 18 e fode igual de 22 Ele tem apenas 18 e fode melhor que de 22 Não duvida de ninguém Por isso que eu falo Ele tem 18 e fode igual de pra caralho Ele tem 18 e fode igual de pra caralho Vou colocar no empurro tudo dentro E você vai sentar no gemendo Empurra, 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 empurra Empurra na puta Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Obrigado.